Os Estados Unidos e a Europa deixam de lado o seu orgulho e aquelas chamadas questões geopolíticas para pedir as vacinas da Rússia e da China, porque não estão dando conta, os seus laboratórios, de fornecer a quantidade exigida tanto pela Europa quanto os próprios Estados Unidos, como a gente vai ver aqui nesse material do New York Times, quando diz que chegou a hora de confiar nas vacinas da China e da Rússia. Ocorre é que isso tem lugar justamente no momento em que os próprios Estados Unidos e a Europa coordenam um ataque midiático e de grandes manifestações populares na Rússia pedindo a libertação do Juan Guaidó russo, o Navalny, aquele cidadão que se disse envenenado e que voltou bonzinho para Moscou pedindo a derrubada do Putin. As manifestações foram violentas, a polícia teve que entrar em ação e prender quase que 10 mil pessoas em praticamente toda a Rússia e esses apelos, como se sabe, atingem principalmente a juventude, inclusive aqueles de menor idade. O Putin finalmente teve de expulsar três diplomatas, um da Suécia, outro da Polônia e outro de outro país europeu que estavam envolvidos naquelas manifestações e advertiu a embaixada americana por causa de seu envolvimento ali que incluiu o próprio site da embaixada que estava dando o roteiro, o trajeto das manifestações na Rússia. Aqui, como o mundo dá voltas, não é? Esse editorial aqui é do New York Times, que é o principal porta-voz do Partido Democrata que está no poder através do novo presidente Joe Biden. E esse editorial ocorre justamente por causa do clamor generalizado, principalmente dos países pobres e também da Alemanha, lá da Europa, a Itália, a Espanha, a França, também estão pedindo o auxílio russo que venham as vacinas Sputnik V. Vejamos primeiramente esse artigo do New York Times e depois vamos nos debruçar sobre aquela questão do dissidente russo Navalny, o Alexei Navalny, vulgo Juan Guaidó russo. Então diz esse editorial que é tempo para confiar nas vacinas China, nas vacinas da China e da Rússia. Essas vacinas também funcionam e podem suprir as carências de todas as partes. Enquanto os países ricos no mundo estão se debatendo com a falta das vacinas contra a Covid-19, alguns dos países mais pobres se preocupam em conseguir essas vacinas. No entanto, a solução para ambos os problemas pode ser, pode estar bem à vista, que são as vacinas da China e da Rússia. E logo, talvez da China, da Índia, as vacinas chinesas e russas foram inicialmente desconsideradas pelo Ocidente e a chamada mídia global, em parte porque a percepção de que elas eram, que as vacinas eram inferiores às vacinas produzidas pelos laboratórios moderna, Pfizer, Biotec e AstraZeneca. A recepção era de que tanto a China quanto a Rússia são estados autoritários. Mas agora as evidências se acumulam de que as vacinas desses países funcionam e até muito bem. O jornal Lancet publicou esta semana, aquele famoso jornal, não é que é uma revista britânica, mas altamente considerada no mundo acadêmico e no mundo sanitário, que os resultados do último estágio de testes mostraram que a Sputnik V, da Rússia, que é uma vacina, não é, que todos nós conhecemos e que está já sendo atendida na Argentina, depois no México, falam também no Brasil, tem uma eficiência da ordem de 91,6%. Agora nós vamos entrar naquela controvérsia do dissidente Navalny, aquele cidadão que disse ter sido envenenado, foi para a Alemanha e depois voltou, querendo derrubar o governo através justamente dessas manifestações, que soam muito aquelas revoluções coloridas, ou primavera árabe, que costumam ocorrer em alguns países. O último desses ataques foi na Bielorússia, que abalou o país pelo menos por três meses e parece agora ter se aquietado, mas vão em cima agora do Putin, e justamente no momento em que o Putin está com a chave da vacina na mão. Então esse noticiário aqui do Estadão diz que a Rússia expulsa diplomatas europeus por protestos a favor de Navalny. Segundo o governo, os representantes da Suécia, Polônia e Alemanha participaram de manifestações ilegais em 23 de janeiro, em São Petersburgo e Moscou. A gente sabe também que esses diplomatas costumavam fazer a mesma coisa com o Juan Guaidó quando chegava lá, vindo do exterior, em viagens inclusive proibidas, ele era proibido de sair do país, e aí íamos, diplomatas, receber esse Juan Guaidó no aeroporto. Juan Guaidó, que era o presidente interino autoproclamado, segundo a vontade dos Estados Unidos e da própria Europa. O Maduro, para acabar com a festa, acabou expulsando o diplomata alemão, que era o embaixador naquele país. E a gente vê que o mesmo ocorre em Moscou, e a gente sabe que um diplomata, ele está lá com as credenciais oficiais daquele país, e não pode fazer qualquer tipo de manifestação política, como exige aqueles protocolos e aqueles tratados de Viena e outros, que regulam a situação dos diplomatas no mundo inteiro. O governo não informou quantos foram considerados persona non grata no território russo. O anúncio da expulsão ocorreu após uma reunião em Moscou do ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, e o chefe da Diplomacia da Europa, Josep Borrell, que condenou veementemente a decisão de expulsar diplomatas, e enfatizou que a medida deve ser reconsiderada, disse o porta-voz da diplomacia europeia, Peter Stano. Segundo Borrell, a medida afeta três diplomatas. Esse Borrell aqui, inclusive, é o Josep Borrell, uma espécie de chanceler, não é? De ministro das Relações Exteriores da União Europeia, que congrega aqueles 27 países da Europa, chefiados pela Alemanha e a França, menos a Inglaterra, que já, aquele Brexit, se despediu da União Europeia. O Josep Borrell estava justamente lá na Rússia, tratando de facilitar o envio da Sputnik, a vacina russa, lá para a Europa, que está com a carência tremenda, principalmente em países pobres da Europa, ali do sul, a Itália, a Espanha, Portugal e a própria França, que estão pedindo com urgência a vinda das vacinas russas, a Sputnik V. A França, sim, é a mesma que outro dia, não tem dois ou três dias, que recusou a 5G, a geração 5G da China. Vamos saber até quando vai demorar essa recusa, em adotar aquele sistema altamente tecnológico da nova geração de celulares. A televisão russa, a RT, vem denunciando a manipulação dessas manifestações em Moscou. E depois veio a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores denunciar, inclusive, a participação da Embaixada dos Estados Unidos na própria capital russa. ... as detenções em toda a Rússia tras a jornada de protestas masivas em apoio do opositor Alexey Navalny. As manifestações derivaram em um enfrentamento com as forças do orden. Mientras tanto, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Rússia pede explicações a los diplomáticos estadounidenses por divulgar las rutas de las protestas. Marista. Imagine só, a Embaixada Americana em Moscou, utilizando o seu website, que é o sítio na internet, para justamente dar lá o trajeto daquela... Com que intenção? O trajeto das manifestações, porque foi em várias cidades. Eles dizem, inocentemente, entre aspas, que estavam querendo proteger os cidadãos americanos para não ir àqueles protestos. Mas, na verdade, estavam. Era incentivando. Como diz, incentivando não só os seus diplomatas, como os outros, chamando a atenção para que aquelas manifestações recebessem o maior número de pessoas. A Maria Zaharoff é uma mulher da alta confiança do Putin lá no Ministério das Relações Exteriores. Veja o que é que ela diz dessas manifestações e da participação da Embaixada Americana. A Embaixada Estadunidense começou a trabalhar intensamente no espaço informativo desde o viernes, complicando mapas de marchas e as atividades ilegais que se estavam planeando. Mas foram ainda mais além. Emigieron a informação de que se planea uma espécie de marcha para o Kremlin, e, embora isso, não o dijeram nem sequer a dos outros. E ainda, então, uma informação mentirosa que os manifestantes estavam propondo, o que, na verdade, não ocorreu segundo a ART, uma marcha até o Kremlin, que é a sede do poder da antiga União Soviética e, hoje, do poder do Putin, do presidente Putin, que é o Kremlin, aquele grande palácio de mais de um quilômetro de extensão. E aí ela pergunta, o que foi isso? Um chamamento, não é? Aos participantes, aos manifestantes para invadirem o Kremlin. Então, ela pergunta, o que seria a reação dos americanos se a embaixada da Rússia lá em Washington fizesse o mesmo, convocando ou estimulando a participação de manifestações contra o governo de Washington? Os manifestantes exigiam a liberação de Alexei Navalny, detenido no passado 17 de enero, por haver violado as condições do período de prova. Recordemos que o opositor, blogueiro e empresário Navalny foi declarado culpable de fraude massivo em 2014, em o chamado caso de Frosé, então recebeu uma pena de três anos e meia de prisão. Então, e o nosso dissidente lá, o Navalny, o Alexei Navalny, que se revestiu de uma aura lá heróica, justamente por parte do Ocidente, das potências ocidentais, para forçar ali uma mudança de regime, o que os americanos chamam de regime change, com base naquelas revoluções coloridas, como a gente bem viu no início de 2000, do novo milênio, a partir da África.